Agora é o verdadeiro batismo Nossa, nossa! Eu entendo porque que os Opens treinam com a cadeirinha do lado, né? Agora eu entendi Vocês não imaginam o tanto que o treino é pesado Hoje vai ser treinão de quadríceps na saga dos conteúdos femininos que a gente tá fazendo pra vocês Histórias femininas hoje vai ser com a Eduarda Essa gente tava leve, é técnico Eu nunca vou pra fazer É! A Eduarda tá aqui em São Paulo Essa semana E a gente vai fazer conteúdo com ela E aí caímos de gaiato No treino de quadríceps com Cruz Né? Tô dando uma risadinha ali, ó Então, o treino E é lógico que a Karô Karô tá comigo nessa, né? A Karô vai fazer o treino Será que o Cruz vai aguentar nós três? Pega a carinha dele Pega a carinha dele E aí, Cruz? Tá animado? Muito! Uma expectativa gigante Eu vou tomar duas Mas é que na verdade é o batismo da Eduarda, né? Um treinador da Arkins, né? Que agora é o verdadeiro batismo E ó, depois do treino A gente vai bater um papo ali na cozinha Vai rolar uma refeição pós-treino A gente vai contar um pouquinho pra galera da história da Eduarda Eduarda era modelo Por essa transição Essa carreira meteórica que ela teve Então, fiquem até o fim E mulherada Que estão acompanhando os conteúdos Já deixa o seu comentário Quem vocês querem ver aqui nesse quadro Qual atleta feminina treinando com a gente Que a gente tá de olho, hein? Como que tá seus treinos de quadríceps atualmente? Ah, então Os treinos que o Antônio coloca na minha planilha Eu tava começando com Cruz É um treino leve, né? Um treino tão pesado, tão intenso Justamente pelo fato de A gente teve um feedback Onde não precisamos mais evoluir Colocar tanto volume, né? No último campeonato do árvore Então é só mais manutenção Só manutenção ali, lapidando, né? Uma vez por semana Isso, uma vez por semana Um grupo Uma quantidade de exercícios poucos Não é um tipo assim, tão longo E aí, vamos ver O próximo campeonato qual será o feedback O treino de hoje vai ser longo, Cruz? Você viu que por mais que seja o batismo A moça não tá fazendo treino longo de quadríceps O problema é dela Quanto? 15 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 7 Não acelera, vem trazido 8 9 10 11 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 15 20 20 20 21 20 21 22 Vai, 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 até o final, até o final, até o final, volta lá, volta lá, vai, o grito pode sair, a careta não, mas o grito pode, vai, paga lá, vai, até o final, a última, paga lá, é, não chegou no topo a última, vai, aê, ai, a cara deu uma entortadinha, vamos lá no rack lá, meninas, bora, Cê mãozinha na perna, duas, aí, só, tranquilo, Quanta, mais cinco? Cinco? Nossa, nossa, vai, 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 eu precisava gritar, Ah, acabou a plenitude, vai, ah, começou o compressor agora, mas já era agora, mais um, Boa, sobe, calma, não desespera, calma, plena, plena, não desespera, Vaga, bora, 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 b 6 7 7 7 8 Boa Duda, boa 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 Pode dar uma cadeirinha vermelha lá, por favor? É verdade Esse bilhete As cadeirinhas que tem aqui na Dark House Não é só pra sentar e comer e fazer reunião Elas também servem pra dar uma descansadinha Eu entendo porque Os Opens treinam com a cadeirinha do lado Já ficou, já Agora entendi Boa Carol, fácil, fácil Vamos Boa Carol, vamos Boa Carol Abrindo Mais dois, mais dois, mais dois Vai agora, é agora, é agora Tá, não esteve, vamo esteve, bora Mais, mais! Já retode, Bora! Controla, controla! Aeeeeeeee! Continuou! Nossa, o brilho é muito bom, é bom né? Pode fazer o guardia aí no bote pra trás. Tá um erro posterior aqui? Tchau, tchau. Meu Deus. Realmente é. Só que a gente tá acostumado a fazer isso há muitos anos. A mesma coisa vocês, quem compete em musculação tá acostumado com aquele treino, aquela dieta pesada. Cara, eu fico imaginando quando vocês estão com zero carbo, quando tá tipo comendo pouco, você é louco, velho. É muito difícil, muito difícil. Eu jamais conseguiria ser atleta de executorismo. Tipo, se tem um esporte que precisa de disciplina real, não é pra qualquer um. Não, não mesmo. Não é pra qualquer um. Bora, Duda. A vaga, Duda. Devagar, devagar. Concentra. Desce. Desce um. Desce, desce, desce. Desce. Vai, desce. Segura um dois em baixo, só. Vou lá. Obrigado. Obrigado. Eu falo, as pessoas me perguntam por que eu não faço com tanta carga, eu particularmente prefiro trabalhar com o método e com total consciência corporal, como o Cruz me ensinou, para o palco a gente leva músculo, não leva carga, então bora. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. É bem que o quadríceps é uma coisa que você não precisa evoluir, porque senão teria o dobro de exercícios. Aí eu falei pra ela também que esse é quase exercício de finalização, da gente não trabalha com tanto peso, mas a consciência corporal e a cadência e o método pesa como se fosse. Por exemplo, a gente tá valendo 300kg, tá fazendo 600kg, só o ser lento, muita consciência corporal e aí acaba entrando o mental. Sim, e Duda, você se prepara com o Antônio, mas lá na sua cidade você treina sozinha? Sim, com o treino do Antônio. Sim, você faz o treino dele, mas na hora do treino sozinha? Sim, sim. É muito diferente quando você tem alguém acompanhando, né? Sim, sim. Lá eu tenho um personal que me ajuda sem treino inferior, mas aí ele sabe quanto que eu preciso e é importante pra me treinar. Ah, então você tem alguém pra te dar uma ajuda? Sim, sim. Nos treinos de inferior apenas porque eu preciso, assim, e o meu máximo limite, né? Você era modelo, você ainda é modelo, né? Mas você tem essa carreira de modelo aí desde quantos anos? Nove anos, mais ou menos. Nove anos de modelo. E o seu shape assim de modelo, você não treinava nada? Não, eu sempre treino, faz 11 anos que eu treino musculação. Ah, então você já treinava modeletes? É, modeletes. E a dieta de modeletes? É? Ah, e sempre off. Sempre off. É, porque eu fui bem sequinha a minha vida inteira. Ah, você era magrinha. Bem magrinha. E aí eu tinha meio que um trauma. Eu queria, porque eu queria ganhar massa magra, né, então. Não, eu tô chocada, tá? Eu tô fingindo normalidade, mas nunca vi uma mulher tão linda, gente. Porque sempre assim. Ah, é maravilhosa. A pessoa é só o rosto ou a pessoa é só o corpo. Às vezes o rosto do corpo é um saco. Ela é perfeita, essa mulher. Ela é bonita, tem shape, é legal. Ela é cheirosa, ela tem o corpo, ela tem o rosto. Simpática. Gente boa. Olha só. Não tá mexendo na sua bola que você tá aqui não, tá? A gente fala bem. É muito fofa, gente. Não, e eu vindo e faço um, 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 sabe? Pensando quando eu assistia a Integra TV, a Lina gravando as meninas, batendo na portugunha das meninas, você vai ser aí comigo. E agora eu vindo gravar com ela. Então, agora é sua vez, mulher. Você é muito, assim, incrível, né? Sim. Chegando arrepiada. Não, e conta um pouquinho pra galera aí do canal, onde você mora. Porque você mora longe, viu? Deixa eu finalizar, né? E aí eu sempre treinando pra ser Musa Fitness, né? Eu sou modelo referência no meu estado de Pernambuco. Maravilhosa! Eu moro referência fitness. Caruaru você mora. É, isso. Pernambuco. Gente, eu só treinava. Eu não sabia nem o que era gota. Aí começaram a falar... De repente eu olhei no espelho. Gente, eu tenho uma gota. Aí eu falava, Duda, olha a gota dela, né? Nos podcasts. Pessoal pegava minha foto e falava, gente, o que é que é gota? Aí tava lá que ele fez e começaram a comparar com várias, né? As unhas do fisiculturismo. E aí foi quando eu falei, gente, eu sempre treinei a vida inteira, mas não entrou de uma gota. Agora eu sei o que. Agora eu tô lapidando. Agora é outra maneira de pensar, né? É isso. E que você continue assim com essa sua humildade, porque... Sim, eu acho que isso é o mais importante, né? Não deixar as coisas subirem, né? O que mais acontece com os atletas é você ver que tem uma carreira promissora, deixa subir pra cabeça, começa a ter atitudes, porque o atletismo é só no palco. Ele é na vida. É como ele se relaciona com as pessoas. Eu acho que o palco é só um evento, né? Exato. A competição, o trabalho é dia a dia, toda a gente. Eu acho que lembra quando você entrou na integral, eu falei assim, aaaah! Foi maravilhosa que a gente fez. É, fomos muito felizes. Foi muito maravilhosa. E agora bora buscar essa vaga, né? O que você tá comendo aí? Eu tô comendo 50 gramas de arroz e 150 gramas de filápia, 50 gramas de tomate. Até o tomate tá pesadinho? Sim. 50 gramas? Ainda doi tomatinho. Doi tomatinho. Bom, o meu... A 50 gramas é uma comida de passarinho, na moral. É, eu já vou ter que fazer uma imedinha pra ela. Porque aqui eu tô whey iso de chocolate, tá aqui dentro. Eu amo demais. E 30 gramas de granola. E a granola tem um floquinho de coco. Terrorista. Acho que a minha inimiga está do meu lado. Ai, o que que eu faço? Eu coloco só um pouquinho de água. Meu Deus! Eu tô louca! A escassez faz um negócio muito louco, né? Agora, amiga, coloca um pouco... A pessoa até deseja por um whey com granola e o quê? Amiga, agora... Amiga, você erra muito. Não, calma amiga, vai dar certo. Tu vai ver que não vai? Não, vai dar certo, vai dar certo. Vai não? Não, vai... Chip, tá gorando só porque ela não vai comer o amigo. Não, vai dar certo. Ih, errei. Cara, é que assim, eu gosto muito do café da manhã. É a refeição... A gente tá percebendo. É a refeição que eu... Nossa, é que mais gosto, que eu mais como. Eu tô comendo 4 mil calorias, né gente, por dia. E tá, né? Mais o adicional. Ou só o 4 mil calorias. Mais o adicional. Às vezes tem que completar com uma espirra no final do dia, porque não dá. Não chega. Ah, então. O meu café da manhã hoje foi meio-dia, gente. Porque a manhã inteira, assim, me alimentar, como eu tô em pré-conta, eu evito o máximo tomar café da manhã cedo. Pra que eu possa almoçar tarde e aí a última refeição não ser tão cedo. Pra eu não sentir tanta fome à noite. Ah, é uma estratégia pra você não passar fome à noite. Segurar de manhã. Gente, que difícil. E aí eu fiz 4 claras, 1 gema, 20 gramas de massa de tapioca e 20 gramas de morango. Foi meu café da manhã. Aí depois eu almocei, 100 gramas de arroz, 150 de tilápia e legumes. E aí as minhas 3 últimas refeições é a mesma coisa. Eu estou com 4. E você fica assim durante quanto tempo? Eu acho que eu vou ficar entre 5 semanas assim e na final a gente reduz mais o carboidrato, talvez até tire ali as frutas do café da manhã, deixe só as claras e a tapioca também. E a última refeição só é proteína também. Qual que é a fase que você mais prefere? Que treina algo pesado, que você pode comer, mas você treina algo muito pesado? Ou nessa fase que o treino é menos carga e você está com alimentação mais? Eu prefiro o físico do pré-context com a comida do off. Comenta aí quem não prefere isso, porque eu acho que é a maioria né? Mas é impossível, é o que eu falo, é impossível isso. Mas eu gosto, agora eu consigo me adaptar bem ao pré-context. Eu gosto muito do meu físico no pré-context, me faz bem pro meu mental. Assim, físico né? Porém, lidar com a fome não é fácil. Dormir com fome, acordar com fome, se manter com fome. Então você acha que nessa sua carreira de atleta a parte mais difícil é a fome? Sim, sim. Você sente? Antes disso você já era acostumada a comer bastante? Sim, sempre limpo. Eu nunca... Mas em grandes quantidades? Eu nunca gostei de estar me perdendo assim por desejo do paladar mesmo, açúcar, doce, bolo, essas coisas. Eu nunca fui vidrada nessa questão. Pra onde eu ia, tipo assim, eu levava a minha dieta. Aí o pessoal, mulher, tu vai levar a dieta? Duas horas na meia na fecha fazendo dieta. Falei, ah gente, não deixa. Mas aí é como eu falei, tem um negócio. Sabe? A gente quer, não é muito julgada por isso. Eu em preparação, nossa senhora, eu fico muito antissocial porque eu tô focada, eu sei o meu objetivo e as pessoas ficam o tempo inteiro incomodadas. Se incomoda mais que você. Exatamente. Então, isso é uma parte muito chata também com esse turismo. As pessoas se importam muito porque você tem uma alimentação restrita, saudável. Elas se incomodam com isso. Mas, gente, em tudo, quando você não é capaz de fazer alguma coisa, você se incomoda com quem faz. Porque é que todo mundo que conquistou resultado entende, apoia e motiva. As pessoas que criticam e que apontam são sempre as pessoas que não têm a capacidade nem física nem mental pra chegar no lugar que você chegou. Exato. Então, acho que isso é até uma coisa que a gente tem que se blindar pra crítica, pra coisa que vem de gente que não focar na sua meta e esquecer. E por isso que acaba se afastando ou convivendo com pessoas que estão no mesmo propósito. Sim. Que nem, tipo, aqui dentro da Dark House. Os atletas. Ano inteiro em preparação. É diferente a energia do que você tá no lugar, às vezes, de alguém que te julga, às vezes, de alguém que te critica, às vezes, de alguém que te incomoda. Né? Porque muitas vezes você não tá nem aí. Você vai. Você quer, tipo, socializar, de repente, num evento de família, levar a sua refeição e tá ali com eles. Mesmo sem estar comendo o que eles estão comendo, mas as pessoas se incomodam de você. E aí, o que que acontece? Se você tá comendo pouco, elas se incomodam. E se você começa a comer o que tá dentro do ambiente, elas se incomodam também. Nossa, mas você tá comendo o que tá na festa, né? Nossa, e pode. Nossa, sem dar dieta. Tem, sabe? A gente não tem espaço pra viver com as pessoas incomodadas. Mas o nome disso é ambiência. Claro. E é mais do que comprovado. É o ambiente que você frequenta, as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que eu não frequento quase. As pessoas que você tá ao seu redor são as pessoas que mais influenciam na sua vida, na sua rotina. Então, a gente sempre tem que procurar um ambiente que tenha pessoas que sejam motivadoras. Exatamente. Que acompanhem o seu ritmo de vida. E isso vale pra galera que tá assistindo. Então, se você quer ter determinado comportamento, você tem que andar com pessoas que têm esse comportamento. Isso foram os ciclos certos. Exatamente. São poucos. Eu hoje, basicamente, eu só tenho uma ou duas amigas. Sabe? Que eu posso conversar, que posso sair, que entendem o meu trabalho. Uma ou duas. Entende? Ah, mas é isso. Eu sou fisiculturista e dá pra contar nessa mão também. É. Olha só, hein? Vídeozão, hein? Vai dar bom, hein? Vídeozão. Quero ver a mulherada comentando, né? Agradecer a Eduarda, maravilhosa. Comentem aí se vocês querem mais Duda com a Duda, porque a Duda vai estar vindo pra São Paulo sempre. Gente, a Duda é maravilhosa. Gente, dá vontade de falar. Toda vez que ela vier aqui. A gente só vai... Ela tá bonita! A gente só não precisa treinar com o Cruz, né, gente? A gente pode treinar um... A gente pode treinar um... A gente pode falar com o Cruz. Eu vou passar pra vocês. Vamos falar com o Cruz que a gente não vem. A gente já falou mais falar que treinar. É. Não, mentira. O treino foi muito bom. Foi muito bom. A história da Duda é muito incrível. Você é uma pessoa, né, maravilhosa. Como eu disse, a gente não tá enchendo de abaná. Você é a mesma. E quero que vocês mandem boas vibrações. Em breve ela vai estar divulgando, depois que escolher aí a competição. Mas vocês já souberam em primeira mão que ela tá em tracontest. Então comenta aí quem acompanha o trabalho dela. Mande boas energias. E se vocês querem mais vídeos com a Duda, comenta aí que a gente vai pra vocês. Inscreve no canal. Compartilha. A gente tá fazendo um mutirão pra essa mulherada. Faz a sua chamada, Duda. Vai, gente. Chama seu batalhão. Bebe aí. Compartilha. Curte. Manda pra família. Pros amigos. Pra todo mundo, tá? O canal da Integral TV. E convocar essa mulherada pra vir pra cá. É, vamos galera. Conseguida. Gota de milhões. Gota de milhões. Que que é gota? Que que é gota? Ah, gota. Gente, meu Deus do céu. É isso, gente. Beijão. Vamos deixar ela acabar de comer agora. Beijo, obrigada. Coitada. Esse super, super marmitona dela. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.